E o superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul falou há pouco com a imprensa para explicar os motivos da ação em Faxinalzinho. Hoje foi a primeira ocasião em que nós os identificamos e foi cumprida a ordem judicial como era dever do policial e se não fosse cumprido, ele estaria cometendo o crime de prevaricação. Por que naquele momento? Porque era um momento que se definiu como adequado, uma vez que o número de pessoas ainda era pequeno ali e por isso nós teríamos segurança e conseguiríamos cumprir a diligência, garantindo a integridade das pessoas que seriam presas, garantindo a integridade dos policiais, ou seja, sem que houvesse nenhuma resistência. A maternidade é um momento muito especial para toda a mulher, mas um filho requer planejamento, escolhas e dedicação. Para celebrar o Dia das Mães, comemorado neste domingo, a TVE foi às ruas saber delas o significado da maternidade. Mãe, uma palavra de apenas três letras, mas cheia de significados. Tornar-se mãe é um processo, um desejo que nasce dentro do corpo e da alma. Todo dia eu ver o sorriso dela, ela é a minha vida, a minha felicidade. Pela criação que a minha mãe me deu, eu quero ser uma mãe igual a ela, isso é o que me motiva. Um filho é sempre uma esperança que vem na vida, que renova as energias de uma família. Toda a mãe é diferente e toda a mãe tem algo em comum, um desejo construído bem antes de ter o filho nos braços. A mulher tem que se preparar para isso e saber que vai precisar diminuir as suas atividades sociais, as suas atividades de lazer, mas também vai ganhar o presente, que é um vínculo eterno, que é essa relação com esse filho. Durante esta transformação na vida da mulher, alguns cuidados devem ser levados em conta. Ela pode evitar algumas coisas, tinta de cabelo, medicações, substâncias que possam vir a atrapalhar, por exemplo, a formação do feto, a gente chama de teratogenicidade isso. Se ela não sabe que está grávida ou engravida meio na corrida, ela eventualmente tomou álcool, bebeu, fumou e nem sabia que estava grávida. E aí esse feto já pode ter sido afetado por algum uso de substância ainda apropriada, drogas também. Então o ideal é isso, saúde mental, saúde física, planejamento e a partir do momento da concepção, começar a cuidar, alimentação, hábitos, exercícios, dieta saudável. Ao se tornar mãe, o coração da mulher aumenta e se preenche com um amor incondicional. A alegria é ver todos os dias, eles aprendendo coisas novas, vendo o crescimento deles, podendo participar da evolução deles. Felicidade, né, ter as duas perto de mim, né, eu acho que não viveria mais sem elas, né. O jovem ativista que subiu em uma árvore para evitar o corte em plena ditadura militar está em Porto Alegre. Naquela época, impedir o corte de árvores era crime contra a segurança nacional. Mas mesmo assim, a ação deu certo e a Tipuana sobrevive até hoje. O ativista da Agapã, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Carlos Alberto Dairel, participou de bate-papo na rua Gonçalo de Carvalho, a mais bonita do mundo. Ele comentou sobre as manifestações em prol do meio ambiente em Porto Alegre. Para mim foi muito importante ver uma juventude muito grande aqui em Porto Alegre, quando se anunciou as obras da Copa, né, como reformulação de um plano viário para a cidade, que tiver gente que levantasse a questão, que levantasse discussões acerca da mobilidade urbana, ela conciliar com a história de Porto Alegre, com a história ambiental e cultural de Porto Alegre. Para o ativista que impediu a derrubada de uma Tipuana na Avenida João Pessoa na época da ditadura, não falta a política ambiental, e sim a ação. Nós temos os marcos legais desde a Constituição de 88, depois tanto no âmbito federal, estadual, municipal, convenções internacionais, tratados internacionais que tratam do tema. Agora, está no papel, né, poucos políticos, poucos gestores assumem, encaram de frente essa questão. E vamos a um giro pelas principais notícias do continente com a Síntese Web, editada em parceria com a Telesur da Venezuela. O novo presidente eleito de El Salvador, Sanchez Seren, fez um pedido formal de entrada do país na Petro-Caribe, durante a sua visita à Venezuela. Mas será necessário que os Estados-membros ratifiquem a sua licitação, o que pode ocorrer já no dia 1º de junho, quando Sanchez Seren toma posse. Este acordo injetaria 640 milhões de dólares em El Salvador. Protestos de estudantes peruanos contra a gestão do reitor da Universidade de San Cristóvão terminaram em confronto entre os acadêmicos e a polícia. Os manifestantes tentaram tomar a reitoria e foram repelidos pelos policiais. Houve feridos em ambos os lados. Estudantes chilenos continuam com manifestações de rua e o governo vai criar um comitê de inteligência para identificar grupos organizados que causam distúrbios durante as marchas, como ocorreu ontem, quando 101 pessoas foram presas e 20 policiais ficaram feridos. A 35ª reunião da Cepal, no Peru, encerrou nesta sexta-feira. A jornada final da reunião da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe apresentou resoluções em torno da necessidade de pactos para avançar em conjunto a luta contra a desigualdade e a pobreza, elementos fundamentais do desenvolvimento sustentável para a região. Assista no próximo bloco. Memorial do Ministério Público Expõe Arte, produzida por Presidiários Gaúchos. Memorial do Ministério Público Expõe Arte, produzida por Presidiários Gaúchos. Memorial do Ministério Público Expõe Arte, produzida por Presidiários Gaúchos. Memorial do Ministério Público Espírito politico Expõe Arte, produzida por Presidiários Gaúchos